Queima de arquivo que abala o lulismo, lulismo em risco na CPMI. Vai ser essas duas coisas que a gente vai falar hoje rapidinho, fica com a gente aí um vídeo de mais ou menos 20 minutos pra gente botar aqui um dos melhores momentos da CPMI que continua ao vivo nesse momento e também sobre essa queima de arquivo. Eu falei pra vocês que a intenção do PT, a intenção da esquerdalha era apontar que aquilo que aconteceu com a Meirelles tinha alguma coisa a ver com o Bolsonaro. Conforme as investigações começaram a acontecer e as investigações começaram a ir para um lado que não teve interesses políticos, todo mundo parou de falar. Lembra disso? Que eles prenderam o cara que já estava preso? Lembra disso? E alguém deu uma testemunha, começou a chegar perto de alguém que trabalhava, que era político saiu pessoas com a camisa da Dilma, etc. e tal e de repente alguém virou queima de arquivo a mídia fica quieta, o Dino não fala mais nada ninguém mais fala do assunto. Eu já tinha falado pra você, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais tarde, tá bom? Então galera, muito obrigado a você que se inscreveu no canal você que é novo no canal, temos aqui quase 10 mil novas pessoas no canal isso é muito bom, mostra que o conteúdo é de qualidade que realmente as coisas estão acontecendo é muito bom estar aqui com você é sempre bom a gente ter um lugar onde o meu papel é fazer com que você nunca mais seja enganado a gente vai falar a verdade todos os dias e as pessoas vão entender o que realmente acontece no Brasil meu nome é Fábio do canal Vida Gringa se você não compartilhou esse vídeo ainda compartilha aí, vai lá vou contar até 5 pra você pegar o link jogar pros grupos de WhatsApp, grupos de Telegram vai lá, vai lá 1, 2, 3, 4, 5 compartilhou? beleza então inscreva-se no canal, dá o seu joinha vou começar aqui com um dos melhores momentos da CPMI e logo a gente termina com essa questão desse queima de arquivo vamos lá rapidinho, primeiramente olha uma das primeiras coisas que o Torres falou que deixou a graminha lá revoltada da vida olha isso aqui, vamos lá bastante emocionado e eu até disse pro juiz o seguinte eu disse, excelência com o plano que eu deixei assinado só se caísse uma bomba na esplanada pra poder acontecer o que aconteceu sim, mas eu digo se a praça dos três poderes estivesse realmente isolada não teria acontecido isso eu fui secretário de segurança aqui durante dois anos e três meses e eu digo a senhora com experiência que não teria acontecido não teria acontecido era só ter seguido as orientações não teria acontecido se o Bolsonaro tivesse como presidente não teria acontecido se tivéssemos um presidente que não fosse tão incompetente como Lula não teria acontecido o que nós estamos investigando aqui é pra saber se houve ou não omissão tudo indica agora a oposição botou ali no caminho que todo mundo tá acreditando que existe uma houve uma omissão o povo brasileiro começa a ver e falar cara, esse negócio tá cheirando parece que tem caroço nesse angu e agora os questionamentos são foi uma omissão mesmo por incompetência ou foi algo proposital Lula é incompetente? check Lula pode ter feito isso propositalmente? check hoje de manhã nós fizemos um vídeo mostrando pra você que as imagens serão liberadas imagina se essas imagens mostrarem o Flávio Dino ali feliz da vida torcendo como se fosse um jogo de futebol quando as pessoas entraram no Planalto isso aí entregaria a cabeça dele numa bandeja de prata a mesma coisa aconteceu com o G Dias então vamos entender agora vamos aqui a um dos melhores questionamentos que tivemos hoje como ramagem questionando então o Anderson Torres vamos lá Bom dia senhor presidente bom dia doutor Anderson trabalhamos juntos uma felicidade tê-lo aqui para esclarecer os fatos é a primeira oportunidade que o senhor tem para se expressar sobre essas narrativas e trazer a verdade o senhor está sendo responsabilizado sem ter responsabilidade o senhor ficou preso por tanto tempo sem ao menos ter uma denúncia que impute crimes contra o senhor vamos destrinchar essas responsabilidades os decretos do Distrito Federal 39.610 de 2019 40.079 de 2019 estruturam a segurança pública eles colocam o que a responsabilidade da segurança pública é por integração planejamento e coordenação e ainda vedam que a segurança pública adentre a autonomia das forças de segurança das polícias em nenhum momento fala em emprego e execução operacional pela Secretaria de Segurança eu pergunto ao senhor doutor Anderson qual o tamanho qual a quantidade do efetivo policial operacional da Secretaria de Segurança do DF a Secretaria de Segurança do DF não tem efetivo operacional doutor Ramagem ela atua coordenando e integrando as forças de segurança perfeito zero de efetivo operacional nenhum sob seu comando sem capacidade de emprego algum mas planejar a Secretaria de Segurança tem competência o senhor elaborou o protocolo de ações integradas quando foi e qual a extensão dele? ele foi elaborado ao longo da semana com os dados que iam chegando culminou com uma reunião no dia 6 pela manhã com todos os órgãos envolvidos no planejamento e foi assinado por mim às 15 e 28 da tarde de sexta-feira dia 6 doutor Anderson se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança teria acontecido o 8 de janeiro? da forma com que o plano foi concebido da forma com que está colocado aqui com certeza não para aqui vamos parar o senhor registrou no depois pessoal você está entendendo a bomba que isso aqui é então o Anderson Torres ele deixou um plano ele tinha por exemplo um plano aqui está o plano e era só eles terem implementado o plano foi mais ou menos quando nós fizemos a live sobre aquele escudo operação escudo proteção escudo que tinha lá vermelho azul aquelas camadas que nós lemos para vocês então todo o planejamento está ali existe um protocolo então ele fez um planejamento o protocolo era só o protocolo ser seguido seguido por quem? pela liderança do governo Lula era só o governo Lula apertar um botão botão de ação faça isso faça aquilo e nada teria acontecido nada porque o plano estava ali é só agora questão de ligar o plano todos estavam preparados existia um plano na mesa era só dizer olha agora é dia 6 realmente recebemos 33 mensagens dizendo que vai dar problema vamos começar o plano bota o plano em vigor aí bota ali eu esqueci as cores mas eu acho que era azul verde vermelho então todas as cores em plano não teria acontecido isso ou seja tudo isso era totalmente evitável poderia simplesmente terem pessoas ninguém quebraria nada ninguém entraria mas com essa quebradeira ajudou muito a fortificar a visão mentirosa narrativas do PT e prejudicou muito os conservadores porque nós fomos culpados por tudo polícia federal ter frequentado o palácio do planalto por cerca de dois anos e conhecer a estrutura de segurança que considera um dos prédios mais protegidos de Brasília que estranha a facilidade com que os manifestantes invadiram e depredaram o palácio do planalto muito estranho confirma um dos prédios mais seguros do Brasil ou seja o senhor não tem efetivo operacional nenhum zero só planejamento e gestão sem adentrar a autonomia o senhor sabe qual é o efetivo do batalhão da guarda presidencial e do regimento de cavalaria da guarda presidencial não não tem ideia eu elucido o senhor doutor Anderson cada um desses batalhão e regimento tem duas companhias cada companhia tem 200 militares portanto um total de 800 militares no 8 de janeiro eles só me pegaram um pelotão de 30 militares nem 5% 30 de 800 botaram 30 de quem foi essa omissão o senhor conhece a força nacional de segurança pública ela é vinculada ao MJ administração pública de quem você acha que foi a omissão pessoal coloca no comentário aí quem você acha que foi essa omissão a omissão foi de quem estava na chefia quem estava em charge quem estava no comando ou a omissão é quem não estava no comando estava nos Estados Unidos de férias cara é um absurdo às vezes eu não consigo nem falar porque o negócio é tão lógico quer dizer a pessoa que está no comando não é o responsável o responsável é quem não está é um absurdo 11348 de 1º de janeiro de 2023 estrutura do ministério da justiça artigo 26 a força nacional de segurança pública compete atuar na preservação da ordem pública na incolumidade das pessoas e do patrimônio doutor Anderson os prédios dos três poderes fazem parte da estrutura do patrimônio federal ou distrital federal nós recebemos ofício aqui nós fizemos o requerimento aprovado a força nacional para enviar com o efetivo mobilizado para a posse presidencial e para o 8 de janeiro na posse presidencial 445 policiais militares para o 8 de janeiro 296 policiais na força nacional alguém viu a força nacional trabalhando no 8 de janeiro auxiliando a polícia militar no 8 de janeiro não foram mobilizados mobilizados e onde foram empregados doutor Anderson o argumento central para a sua prisão foi a suposta omissão mas chegou ao nosso conhecimento o ofício diretor-geral da polícia federal no dia 7 de janeiro véspera do 8 de janeiro diretor-geral da polícia federal disse expressamente no dia 7 de janeiro foi realizada uma reunião na sede da secretaria de segurança pública do DF com representantes da secretaria com representantes da direção geral da PF diretoria de inteligência da PF comando de operações táticas da PF polícia militar definindo diretrizes transmitindo conhecimento houve omissão da secretaria de segurança para o 8 de janeiro não houve omissão deputado Ramalho como eu disse o planejamento ficou assinado ficou determinado as diretrizes as matrizes que cada um tinha que fazer ficou pronta a secretaria cumpriu com o papel dela muito bem no ofício da PF retornando ao ofício 05 de 2003 encaminhado ao senhor Flávio Dino ministro da justiça eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas estava sim senhor e foi cumprido foi cumprido além do que foi pedido eu digo que houve a previsão fechamento das planadas dos ministérios fechamento do trânsito de veículos na via S1 na altura da Alça Leste até a via L4 Norte impedindo acesso aos planados dos ministérios e ainda as vias N1 e S1 então senhor Anderson está claro aqui que a incompetência as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor o senhor dentro da sua competência o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões inclusive com os entes federais o senhor ficou preso por cerca de quatro meses enquanto os ministros de estado do governo Lula MJ e GSI se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios assistindo de camarote alertados previamente dias anteriores do que iria acontecer sem nenhuma providência sem fazer nada o senhor ficou preso doutor Anderson porque o senhor era o secretário de segurança distrital e havia sido ministro de estado do governo anterior do governo Bolsonaro o senhor ficou preso para a prática de phishing expedition para irem atrás de ilícitos que não haviam que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência doutor Anderson essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país que se diz democrático mas que tem claramente um vés autoritário caminhando para uma ditadura que empregam censura criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade o senhor nos auxiliando nessa verdade para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo muito obrigado olha isso aqui foi muito forte realmente o Anderson Torres ele não foi preso por omissão a omissão foi uma desculpa para prendê-lo o CID não foi preso por causa de uma carteira de vacina a carteira de vacina foi uma desculpa para prendê-lo a realidade é que eles estão fazendo uma busca para encontrar alguma coisa porque eles precisam prender o presidente Bolsonaro então isso aqui ficou claro ficou claro uma pessoa que estava nos Estados Unidos responsável quando todo o plano estava aprementado e o Lula estava no comando ele que é omisso e o ministro do Lula está solto aquele visto entregando água para as pessoas isso não é omissão entregar água não é omissão o cara que estava lá fora isso é omisso e quem você já viu sendo preso por falsificar um documento que você usou e essa prisão é por quanto tempo quem é que responde isso preso preso se hoje em dia o cara rouba o cara até mata e responde em liberdade como é que uma pessoa que fez isso responde preso esse tempo todo então a gente sabe o que está acontecendo é uma fish expedition estão procurando podre querendo encontrar qualquer coisa para prender o presidente Bolsonaro então ótima CPMI aqui vamos pegar os melhores momentos depois a gente mostra mais porque ninguém tem saco de ficar cinco horas assistindo uma CPMI a gente vai pegar o melhor e mostrar para você então vamos agora o principal do nosso do nossa live bater um papo aqui sobre essa questão do queimando de arquivo nós sabíamos que existia o caso triste da Meirelli essa senhora essa mulher que foi assassinada uma coisa horrível no Brasil tem estatísticas que mostram que de cada dez crimes nove não são resolvidos isso muda dependendo em cada estado mas é uma coisa horrível quer dizer a impunidade no Brasil é gigantesca o problema do Brasil não é violência policial como a esquerda quer colocar o problema do Brasil é impunidade não existe justiça de verdade as pessoas são presas e soltas se for de menor então o cara nem preso é então esse que é o grande problema o problema do Brasil está na impunidade o problema do Brasil está que as pessoas banalizaram a justiça e eles sabem que eles podem fazer o que eles quiserem fazer e a probabilidade de serem presos ela é muito pequena e se forem presos serão soltos então esse que é o grande problema então infelizmente o caso dela não tinha sido resolvido a polícia estava investigando tinha algumas pistas mas a esquerda tem teorias de conspiração da esquerda teorias malucas porque a esquerda cria umas coisas assim que a facada do Bolsonaro não foi facada do próprio presidente Lula dizendo que a facada do Bolsonaro era mentira ou seja o cara cria teoria de conspiração falou que 25 milhões de crianças estavam na rua do Rio de Janeiro ou seja ele sempre quando abre a boca ele mente ele cria teoria de conspiração ele cria loucura é um cara que nunca deveria ter sido presidente do Brasil ou qualquer lugar do mundo mas aí a visão da esquerda quando você assiste os canais da esquerda é que o Bolsonaro eles queriam levar o crime da Mirelli para o Bolsonaro dizer que a militância a milícia bolsonarista todo aquele assunto e criminalizar o presidente Bolsonaro essa era a visão então do nada eles começaram a fazer essa cortina de fumaça para abrir um caso o cara saiu em todas as matérias do Brasil saiu no Twitter na televisão no Fantástico e tudo quanto é lugar dizendo que agora vai eles prenderam o cara que estava preso a notícia foi essa o cara que já tinha sido preso mas estava respondendo em liberdade uma prisão domiciliar ele foi preso mudaram ele para dentro da cadeia e aí começaram a conversar com as mesmas pessoas que já tinham conversado e começaram a avançar nas investigações conforme o tempo estava indo só que esse lado queria que as investigações fossem indo para em direção ao Bolsonaro só que conforme as notícias foram saindo e agora você não tem mais o monopólio da mídia aonde eles falam o que eles querem a internet começou a mostrar as verdades começou a direcionar para o lado deles então o cara que está preso o cara que fez a delação premiada era visto com a camisa deles fazendo campanha para eles aí você vê o vereador do momento você vê o prefeito do momento era tudo deles então cada vez mais a conversa mole de que o culpado é Bolsonaro não tinha mais nem para a teoria de conspiração mais então começou a esfriar 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 e começou a apontar para o outro lado que os envolvidos estão mais próximos do vermelho do que do verde então o que acontece porque os envolvidos estão mais fortes do vermelho você já vê que não vê mais nada acontecendo na televisão não tem mais notícia cara para você ter uma ideia o próprio cara que foi agora queima de arquivo não está sendo notificado cadê as notícias cadê a manchete a manchete saiu em todo o Brasil quando prenderam o cara que estava preso mas quando o cara que deu testemunho foi queimado junto com o próprio irmão já não se escuta mais nada por que será por que que o Dino não está tweetando sobre esse caso por que que o Lula não está falando sobre esse caso cadê o Dino para fazer uma uma entrevista dizendo que nós estamos chegando e realmente eles estavam envolvidos com certas pessoas que faziam campanhas meias estranhas então você vê que essa investigação a partir de agora ela começa a se apagar eles começam a falar menos começa a não ser notícia mais por que? porque a narrativa deles não se sustentou e na verdade estavam indo para cima deles mesmos então eles tiveram que fingir que não viram fingir que não viram o que está acontecendo fingir que não viram que as investigações estão indo contra aquilo que eles diziam então agora as investigações começam a ser problemáticas começam a complicar então agora eles começam a abafar e não falar mais sobre todo o caso então basicamente é isso porque esse caso pode ser mais um tiro no pé do próprio governo complica mais uma vez o lulismo que ficou durante todo esse tempo fazendo insinuações ridículas eu mesmo conversei com o petista e aí meu filho fala aí você que dizia que isso aí tinha a ver com o bolso não eu nunca falei isso porque petista sofre de amnésia ele fala 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 durante quatro anos eles bateram na gente e eles esquecem um ditado de que o que bate esquece ou finge que esquece aquele que apanha nunca esquece então a gente sabe os petistas que falaram que era isso que era aquilo nós entendemos quando eles falaram a gente lembra quando eles falaram que a facada do Bolsonaro era mentira a gente lembra quando eles falaram de tudo isso só que você vê aqui uma coisa quando um negócio acontece e começa a apontar para o lado vermelho cadê quem é que mandou matar o presidente Bolsonaro ninguém sabe Celso Daniel ninguém sabe e o outro eu poderia dar vários nomes aqui se começa a apontar para o vermelho para enrola não sai mais na mídia tudo desaparece ninguém sabe nada bom vamos ver aonde vai parar essas investigações que cada vez mais complica complica cada vez mais abala cada vez mais o lulismo tá bom então Deus abençoe a todos vocês que vocês tem um dia maravilhoso daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais novidades da CPMI tchau tchau te vejo mais tarde